Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator Um react desses desafios com armadilhas galera E seguinte nós vamos começar com o lobisomem, ele vai pela passarela E lá na frente será que ele escolhe o alvo? Eu não entendi direito galera, bora ver ó Será que tem como ele cair aqui? Ah, se ele for um pouco pesado ele cai ali e morre, beleza E aqui ele escolheu o tigre dente de sabre Ele não conseguiu arrancar, eu acho que o objetivo é pegar e arrancar o tigre, arrancar o animal da plataforma Não entendi galera, bora esperar o próximo desafiante pra ver o que precisa fazer E o cara caiu no meio de dois dinossauros raivosos hein ó Eliminado, fácil, fácil, fácil Agora o terezinossauro galera, o terezinossauro ele é pesado pra caramba Então, ué, não caiu? Ué, mas ele é pesadão Tá, ele escolheu o golem de lava, será que ele vai conseguir arrancar o golem? Cara que é difícil arrancar a unidade da plataforma hein Nossa, ele vai querer direto nas dinamites Eliminado Terezinossauro eliminado Agora o leão galera, tá, o leão modificado Mano, se o terezinossauro não caiu, o leão caiu, ué, que estranho mano O leão é mais pesado que o terezinossauro? Certeza que não, mas nesse caso foi Tá, daí ele cai na gaiola de dinossauros que tem um raptor É um raptor, não sei galera E um alossauro, sei lá Dois modificados, comentem aqui embaixo nos comentários o nome desses dois dinos Esse branco aqui eu acho que é o Indoraptor Olha isso galera E o leão causou um daninho ali nos dinos hein Bora pro próximo Agora esse é o Carcharalo do Otossauros galera E esse amigão, ele tá bem rapidão né Ele vai passar ou não, quase que passa Quase que segura com as suas patinhas Mas foi pro chão e vai rolando E rapaz, foi rolando não, foi andando Pra gaiola de dinossauros Agora no caso é um dinossauro contra dois outros dinossauros velho Mas eu acho que esses dois outros aqui são bem mais fortes Mas os dois conseguiram ir e sobrou só o Indoraptor Esse é o gorila da marreta Ele taca a marreta Nossa ele vai ser perfeito nesse desafio manos Se ele passar dali e não cair Ele vai tacar e vai derrubar um por um Eu acho, bora ver Ih, ele vai cair Não caiu galera, bora ver Tá, beleza Ah, ele vai derrubar um por um Caraca, só é difícil acertar né Só é um pouco difícil acertar Ó, ó, tem que ser bom pra caramba Foi, errou Na volta vai, não vai Ô louco, é difícil acertar hein manos Acertou, acertou lá Caraca, acertou do elefante E agora quase, na volta Uia Pô cara, bora, bora acertar pô Mano, ele vai zerar o desafio Mitou demais galera Ó, bem lá no meio Ele vai derrubar tudo Foi, acabou com tudo Manos, galera Mitou demais Bora lá pro próximo desafio Bem-vindos a mais uma passarela galera E essa tá bem complexa hein Ó, tem uma bolota de fogo que passa rasgando Temos Caraca, armadilhas giratórias bem doidonas E temos um soco de gorila que dá direto na TNT E temos um mega triturador giratório Caraca Ah, e esse tem um alvo E tem o totem pra destruir e eliminar o alvo que é esse Deinixos Bora lá Galera, já começamos com o Tiranossauro Rex O brabo que viveu há 66 milhões de anos E o Spinosauro, o brabo que viveu há 100 milhões de anos galera Tá, o Spinosauro já provou que ele é ruim Perdeu pro T-Rex Caraca, e o T-Rex per... Ô louco, quase que o T-Rex deu uma mitada Imagina ele eliminando o Deinixos desse jeito Aí, criaturas modificadas galera Homem-Aranha, temos o Batman e temos o Robin Caraca, o Batman Nossa, o Robin talvez se lascou Agora só tem o Homem-Aranha bem doidão Vai se lascar E se lascou bonito Anquilosauro O Anquilosauro é o cara que tem um rabetão marretão galera Ele bate e quebra tudo Temos o Gorgon E temos a Girafona Mano, a Girafa vai ser atropelada E conseguiu passar? Tinha que ter sido atropelada Mas essa armadilha aí, ó Acabou com a Girafa E agora o Gorgon tá bem doidão pra levar um socão do Gorila E ir pro mar e virar comida de Megalodon Megalodon nada de polvo Lua, que isso mano? Acho que é polvos né Ah não, os Deinmas são lulas E agora lá vem Nossa, mano O Velo se lascou Ready? Ready amigão? Se lascou também E o Green passou reto Mas se tudo der errado Ah, não vai Ele vai levar uma bolota Ah, conseguiu passar por pouco Beleza Ó, essa daí tá sendo a armadilha mais mortal galera A Lâmina Giratória Colocou, não morreu na queda Levantou Passou pela Lâmina Giratória 1 Levou na Lâmina Giratória 2 Mano Olha esse Brachiosauro modificado Temos aí um Brachiosauro modificado doidão Que foi eliminado na primeira armadilha perfuradora Agora, caraca Os índios em cima do cavalo Índios coloridos Um já levou uma bolota Nossa, virou poeira galera Olha a velocidade desses cavalos Mas é capaz de ninguém chegar Que isso, só sobrou um Explodiu a TNT Passou pela armadilha mais poderosa Caiu do cavalo Se levantar e destruir o totem Vai ser vitória E vai ser o primeiro galera O primeiro a eliminar o Dainishus Lá vem criaturas modificadas galera Temos o monstro roxo Que é o Purple O cara que já morreu todo mundo Tinha o Blue E tinha o Luigi Só ficou o Purple Purple babão ainda Tá vivo Mas agora vai ser eliminado Olha só Faz tempo que eu não vi a Titanoboa Galera Ô cumprindo o Rabão do amigão A Titanoboa já vai se lascar ali Loco desviou E temos o Jacarezão pré-histórico Titanoboa desviou da bolota de fogo O dragão de Komodo se lascou Mas agora é certeza que a Titanoboa vai se lascar Mano, não tem como É muito cumprida E agora sobrou só o Dinossauro Crocodilo Foi com tudo Levou na rabeta e foi eliminado Quem vem aí? Caraca, olha esses doidão mano Que que esses caras? Eu sei que esse do meio é o Boxibu E esses outros dois eu não conheço galera Comentem aqui embaixo nos comentários O nome desses dois aí ó O verde e esse roxo Não é o green Eu não sei quem que é esses caras aí galera Ó Caraca, virou pó E sobrou só esse doidão Metade green Metade roxo Olha o ovo mudou Nossa Era o amigão que era do gelo? Eliminado Vitória T-Rex Nossa Mas o que que é o nome desse amigão mesmo? Caraca Mano Galera Bora Vamos ver se esse cara vai ganhar Não ganhou Bora pro próximo desafio Bora finalizar os desafios com passarelas Com essa última passarela muito louca cara Olha isso Nossa Vai ser muito destrutivo Vai ser muito destrutivo essa passarela E tem um botão no final Galera Bora lá Anquilosauro O primeiro Super lerdão Vai levar bem no meio da testa Levou no meio da testa E foi eliminado Caraca Essas passarelas são demais Agora Os carinha lá da DC Nossa Foi com tudo E acabou com tudo Caraca Agora O espinossauro O rei dos rios Antigamente Porque o cara caçava no rio né galera É eliminado Nossa Agora As pescoçudonas de hoje em dia Porque tem o pescoçudão de antigamente Que é o brachiosauro E temos as pescoçudonas de hoje em dia Que são as girafonas Galera Bora comentar aqui embaixo nos comentários A nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Seja rápido Seja rápido Porque mano O objetivo principal desse desafio É ser super rápido E o Tigre foi E foi vitória Palmas pro Tigre caras Miguel da Deep Web Azul Babão E esse é o Freddyzão Caraca o Freddy bugou a armadilha mano Não foi eliminado ou foi? Acho que foi né Caraca velho O T-Rex com sela Que doidão T-Rex com sela Bem doidão Eliminado também Mas não é um brachiosauro É algum dino Parecido com o brachiosauro Gordão Porque comeu demais Ou tá grávida também né galera Que vai explodir E vai dar uma mega Duma explosão em 3, 2, 1 Caraca mano Que massa Troik Triceratops Foi Guntur Passou não No último Foi Eliminado Azuis babões Não Que que é esses caras aí? Não é os azuis babões É o green O purple E o cheer Eliminado E galera Pra finalizar Temos a Hydra Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau